Rebolando Rebolando eu tô solta, tô bem louca na pista Bó escroto tá julgando e pensa que me intimido Se digo sim eu sou puta, se digo não Também sou puta, machismo de merda Tô esperto, sei que não é minha culpa Minha autoestima incomoda, minha segurança incomoda Eu passei anos oprimida e boto as garras de fora Leitura, abertura, metal, consta de evolução Mudança no olhar, foco na missão, nós somos a revolução Porque é feminista, é feminista Mulherada do poder, grita bem alto na pista Revolução é feminista, é feminista Mulherada do poder, grita bem alto na pista Ei menina, te conto o segredo pra vida Vai pra cima que eles vão pisar pra valer Na coraça a dor te ensina, nada vem de graça Policia, a mente, respira e concentra, vai acontecer Palma é rara, tua palavra é bala, a coraça Se não só deixa visível pra quem merecer Revolução é feminista, é feminista Mulherada no poder, grita bem alto na pista Revolução é feminista, é feminista Mulherada no poder, grita bem alto na pista Se digo sim, eu sou puta Se digo não, também sou puta Machismo de merda, tô esperto, sei que não é minha culpa Minha autoestima incomoda, minha segurança incomoda Eu passei anos oprimida e boto as garras de fora Leitura, abertura, mental, consta de evolução Mudança no olhar, foco na missão Nós somos a revolução Que é feminista, é feminista Mulherada no poder, grita bem alto na pista Revolução é feminista, é feminista Mulherada no poder, grita bem alto na pista Revolução é feminista, é feminista Mulherada no poder que tá bem alto na pista A CIDADE NO BRASIL